Eu quero ver o Atreus. É bom ver que você tá fazendo novos amigos. O Mjolnir não é uma belezinha. Você sabe que foi a gente que fez esse martelo, né? Você já mencionou. Eu sei. Só não sabia se você tava escutando. Pelo menos foi bom ver o Machado segurar a barra. Era o objetivo, afinal. Pronto. Você vai pra casa. Eu sei que a gente não se via fazer a tempo e que eu sou muito legal. Mas o seu filho tá esperando, né? Não adianta usar a Bifrost pra viajar pelos Teinos. O Odin selou todos. Ou você não percebeu? Ae, só mais uma coisa, grandão. Se os Aesir apareceram na sua porta, então o círculo de proteção já era. Depois de mandar o Odin embora, você tem onde passar a noite? Não me refiro à cabeça falante. Não vou abandonar minha casa. É mesmo? E o que vai impedir o cretino de todos de vigiar você ou de mandar os corvos picarem a sua casa até cair enquanto você dorme? Nada! Vai atrás do garoto. E eu vou falar com um conhecido nosso e pedir pra você ir ficar na casa dele. Oh, sai daí! Eu falei pra nunca sair do caminho, não falei? É praticamente a única regra que importa nesse lugar. Eu tava indo te procurar. Está ferido. Você tá? O que ele queria? Pagar pelo telhado. E... Ele me convidou pra Asgard. Ah, é? Quando saíram, eu não ouvi mais. Eu... eu disse que não. Óbvio. Bom... Por que eu estava procurando o Tyr? Se eu dissesse que ia atrás dele, você não ia deixar. E escondeu a verdade... de mim? Eu queria contar. Queria mesmo, mas... agora que sabe, vem ver uma coisa. Não! Você vai querer, acredita! Acredita! Traiu minha confiança. Deixa eu consertar. Deixa eu mostrar o que eu achei. Além do mais, a gente ainda vai ver o Odin. Ou o Thor. E eles podem vir aqui e fazer buracos na nossa casa quando quiserem. Só tem um jeito de afastar eles. e eu acho que sei como. Senhor. Mostre. Pegue suas coisas. Não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está pronto? E fica com o troco, canalha! E aí 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 O que aconteceu? Tão perto de casa. Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Mas aqui. É recente. Será que entraram quando estava sem a proteção? Isso. Oh, Jim estragou de vez o feitiço de proteção. O que você vê? Só rastros de animais. Lista! Quase na ponte. Acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho para o templo. Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos me chamando para cá. Sonhos. Vai, puxa isso para baixo com as suas lâminas. Por favor. Nossa. Aquele ainda está vivo. Não. Pode ir de perto. Invasores agora? Quem está fazendo isso? Acho que esperar muito que o inimigo dele seja nosso caminho. Nossa. Podia ter avisado. Sério. Quem anda pendurando invasores assim? Viu alguma coisa lá embaixo? Viu alguma coisa lá embaixo? Espera. Espera. Nossa, faz que raios foi isso? Alguma coisa forte e perigosa. Fique atento. Aham. Vou ficar muito atento. Atrás de você. Cuidado. Quando essa ponte desabou? Tá. Faz um tempo. Não fui eu. O templo fica ali. Só temos que achar um caminho. Seja o que for, a coisa age rápido. Entra. Não. Aham. Não. 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 Ah! 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 Ah, 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 ah. Lembram quando eu falei de alguém que podia ajudar a conseguir respostas sobre os gigantes e o Loki? O Tyr, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Né? Ele sabe que o Tyr pode unir os reinos contra ele. Além disso, o Tyr era o maior aliado dos gigantes. Então... Chega. O Tyr é um cara morto. O Tyr é um cara morto. Cuidado! Eles voltam bem rápido dos mortos, não é? Cara, levanta, levanta! Cara, levanta! O templo fica ali, só temos que achar um caminho. Quando essa ponte desavou? Tá, faz um tempo. Não fui eu. Lembram quando eu falei de alguém que podia ajudar a conseguir respostas sobre os gigantes e o Loki? O Tyr, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Né? Ele sabe que o Tyr pode unir os reinos contra ele. Além disso, o Tyr era o maior aliado dos gigantes. Então, antar-vidar. Foi ele ou não? Cuidado! Cara, eles voltam bem rápido dos mortos, não é? Ataque por trás! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muitos corpos. É melhor que ela. Já era. Vai! Usa as lâminas. Foco nele. Esquerda. Atrás de você. Morreu. Atrás de você, cara. Fogo vindo pela esquerda. Atrás. 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 Fogo vindo pela direita. Forte! Forte! Tchau! O que é isso? Não é engraçado o fim do Winter enfraquecer nossa magia, mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Foi só falar. O que é isso? Escalo. Certo. Matar. Causador do inverno. Isso. Você entendeu. O que será que quer dizer? Que pancada. Você tá bem cara? Que pancada. Não é engraçado o Fimbo Winter enfraquecer nossa magia, mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Foi só falar. Má não é engraçado. Má não é engraçado. Ele está mesmo bom nisso. A CIDADE NO BRASIL E mais uma cena tenebrosa. Caiu! A CIDADE NO BRASIL Eu já vi muita matança, mas já é demais por uma manhã só. A CIDADE NO BRASIL Perseguidora! Cuidado, cara! Deve ser um predador! Atrás! Seu escudo já era! Não fica parado no lugar! Chifres brilhando! Pode ser um ponto fraco! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está em chamas! Mas já deve saber disso! CIDADE NO BRASIL Vítimo, levando! Vamos! Perseguidora! Cuidado, cara! Deve ser um predador! Por favor! Porfa esta! Chifis brilhando! Pode ser tudo prazo! Arpa exa! Arpa exa! Lerfim! Arpa exa! Arpa exa! Lerfim! Erfim! Arpa exa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?